A gente sempre teve o nosso jeitinho de fazer as coisas todo nosso e especial. Te pedir em casamento sem o anel. Seu pai falou que não valeu. Quando noivamos, já foi com as alianças e de surpresa. Quando a gente casou no civil, foi que eu te dei o anel de noivado. Então hoje eu queria cumprir uma antiga promessa e te dar um anel de namoro. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one to pass on to this man who's lost their meaning. Tá lindo, essa tá linda. Eu sou o menino que vai estar lá na igreja de escala de linda. Eu também. Tchau. Bonito. Quando a gente se conheceu, eu senti uma empatia imediata por aquele menino divertido, generoso, inteligente, com o coração aberto e uma alegria de viver contagiante. I was sitting in a field of pine trees, coaxing my words from the earth and the dirt. I saw the muse that the words just wouldn't come. It's been a while since I saw you in New Year. Holding your breath, your eyes upon my second hand. The way you look is still vivid to me. You're something out of a dream. E esse teu jeito despretencioso, na verdade, te faz um grande agregador. E é por isso que hoje aqui tem tantos amigos, tantos familiares queridos, que fizeram questão de estar presentes nesse momento. You spell upon me You're something out of a dream And I like it, though I fight it It took a while for the medicine to sink in Blow out the fog and remove all the cobwebs Now I'm clear, I can hear myself think strange I'm on the road with my clothes in a rucksack Over my shoulder, following the whisper Estar ao seu lado me completa Me faz muito feliz E me encoraja A encarar tudo o que o futuro guarda pra gente Porque você é o melhor de mim Te amo muito E pra sempre You're something out of a dream Messing with my head And I've been looking for you Are you hiding? Cause I like the way you're calling to me You spell upon me You're something out of a dream And I'm hiding, though I fight it You're something out of a dream 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 You're something out of a dream